Eu vou falar sobre a água que se transforma em energia. A água passa pelo duto, que chega até a turbina, onde ela recebe uma grande pressão para que se transforme em energia cinética. Depois ela vai para o gerador, onde recebe mais pressão e se transforma em energia elétrica, que depois vai para as casas pelos fios, canos, tudo, e até chegar em casa. Bom, no Brasil a maior usina hidrelétrica é de NECU, que é localizada no Paraná, a divisa do Brasil é com o Paraguai. Esse nome tem uma origem indígena do tupi-guarani, que significa pedra na qual a água faz barulho. A produção de energia líquida e renovável tem cerca de 2,4 bilhões de megafolts. O lago possui uma área de 1.350 quilômetros quadrados. Aqui em Rondônia temos várias hidrelétricas, mas a maior é Giral, que se localiza em Porto Velho e ela é formada pelo rio Madeira. Além dela, existe a Samuel, Cachoeira do Ribeirão e Santo Antônio. Obrigada. 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 Obrigada.